Se você se interessa pela história do nosso país, certamente também vai se interessar pelo jornalista Tarso de Castro. Uma trajetória tão interessante, tão relevante, que virou documentário. E Passo Fundo, cidade natal do jornalista, recebeu a pré-estreia do longa-metragem, que revela detalhes desse ícone da imprensa brasileira. A vida extraordinária de Tarso de Castro. O nome do documentário já resume um pouco de sua passagem por aqui. Eu sou jornalista honesto, eu sou parcial mesmo. Tarso de Castro foi o principal idealizador do polêmico Opasquim, um tabloide que usava caneta, papel e humor para combater as opressões da ditadura militar. No documentário, várias personalidades lembram a vida do jornalista. Todo mundo vai te dizer que ele era um devasso, que era um pândego, que era um irresponsável, que ele era tudo isso também. Mas ele não era isso, ele era tudo isso também. Meu pai tinha uma característica que até os inimigos sentem falta. Tarso de Castro, ele é um personagem muito controverso, por isso mesmo é um personagem muito interessante, né? Porque ele era muito sagaz, muito irônico, ele era um jornalista brilhante, só que ele era muito polêmico também. Então, muito mulherengo, muitas histórias que ficaram para a posteridade, às vezes deixaram de lado um pouco o talento que ele tinha como jornalista. O Opasquim, ele é o cara, o Opasquim não teria existido se não fosse Tarso. O Tarso, eu acho que hoje em dia ele seria um cara que falaria sobre questões de homofobia, de racismo, de questões sociais. Mas falaria abertamente, seria bem firme em posições, assim, quanto jornalista. Então, acho que isso que é a principal herança que o Tarso nos dá, assim, que nos deixa, né? E na pré-estreia, muita gente foi conferir o resultado. Tudo para conhecer mais desse jornalista que nasceu em Passo Fundo e foi tão desafiador na busca pela democracia e liberdade de imprensa. Ele, no fundo, era um sentimental, mas ele era muito... não tinha parado, era muito agitado. Mas ele era um cara bem mansinho, bem mansinho. Ninguém descobriu, né? Tarso de Castro morreu em 1991, aos 49 anos, e até hoje é considerado um dos maiores jornalistas do país. Tchau, tchau, tchau.